Eu não gosto de ter o terminal aberto, só por causa do programa que saiu. MATLAB. MATLAB. E agora, se eu lançar... O terminal aberto é o terminal aberto. Sim. Porquê? Porque o MATLAB é um processo filho do terminal que eu protesto bem. Se você quiser, pode lançar qualquer processo. Se eu agora fizer assim o CTRL-C, o MATLAB vai abaixo, claro. Não vai? Não, acho que ninguém se sabe que não está jogando o terminal. Deve dar aqui o seguinte. É. Olha, o MATLAB ficou aqui. Ops. Já consegui dar cabo disto. Ok, já me deu. Então, a solução para isso é esta. Vamos esperar a bronca. É MATLAB. E agora, se você quiser que o processo que arranca não fique dependente do pai, põe uma amarsanda à frente. Põe uma amarsanda. Amarsanda é o que está em cima de vocês. Certo. O e-comercial. E agora o MATLAB está num processo independente. E se você puxar? Já não há stress nenhum. Agora pode puxar aqui. Ups. E não lá. Não! O que que dava é? Eu não lhei. Ah... Debi a dar. Eu lhe tô com um código, apostamente. Eu lhe vou pegar um código diferente, mas depois fechou-me mesmo. Bem... Mas devia... Claro. Acho que eu agora me vou ter que ter um terminal de de em manerae. Espera aí que eu não desisto Agora já estou A ficar irritado com isto Vamos pôr aqui Uma nova apleto, por exemplo, este terminal Eu vou mudar as preferências Eu não estava a conseguir Criar um novo Não, não era este que caiu Onde é que eu consigo mexer neste aqui? Não consigo É que havia uma opção de antes para eu descerar aqui mais uma coisa Deve ser aquele Aplex E agora Se está o Custom Sério, Aplex Aplex Mas isto é diferente Porque o seu é O seu já é o O Bundo, não é a mesma coisa? Não, não sei Eu depois posso ver aí no seu Bundo Aqui é diferente Portanto não vou adiantar nada Ok, então deixe-me só tentar Recentrar aqui a minha atenção Que eu já estava meio Então nem As obrigações me parece Já me fala Porque aqui no arrancar Até me parece um O que eu já não consigo Arcar fora do terminal E nunca me parece Não, parece bem possível O ciclo de qualquer Mas isto não é uma vez Estou me cuidando O que acontece Que eles vão conseguir Pode correr o terminal Pode correr o terminal Pode correr o terminal Mas a mesma coisa Não é a mesma coisa E normalmente Os outros também Não são nada Difíce Não é a mesma coisa Bom, tenho que parar De nos divertirmos Aqui com a cena do Do Linux Porque agora vamos falar Mato lá Então, a primeira coisa Que eu vou fazer Criar uma pasta Para esta aula Aula 2 Vou criar uma pasta Para esta aula E agora vou criá-lo No Descript E vou fazer No Save Us Vou pôr isto Na aula TP3 Na pasta TP3 Que você assume A turma TP3 E aqui vou criar Um fecheiro Chamado exercício Do Linux E vou pôr aqui Os exercícios Os primeiros Depois vamos Fazer uma coisa Um bocado mais Complicada à frente Mas para já Será assim Então Tem que ir ao GitHub PSA Aula 2 Então, o que é que nós vamos fazer Nesta aula Nesta aula vamos fazer Visualização Vamos olhar para Visualização Na primeira parte da aula E depois vamos começar a preparar o tal desafio Que é Fazer um jogo de computador Que é jogado pelo próprio computador E a ideia é que vocês Tenham esse jogo A funcionar Na próxima aula Para depois poderem Se me mostrarem o jogo de funcionar Eu dou-vos um valor No teste final Mas basicamente Vocês Em vez de terem que responder A 4 das minhas 4 perguntas Basta-vos responder a 3 Para terem 100% da minha parte Ok? Então, primeiro Visualização Como é que se faz visualização Em matur? Há muitas formas Eu aqui estou a A falar apenas de algumas Portanto Isto vocês já sabem o que é É só para começar Um descrito E A forma mais fácil De começar É pela função Plot A função plot É extremamente polivalente No sentido de que Permite desenhar Muitas coisas diferentes Temos aqui várias hipóteses E eu vou mostrar Então Imaginem aqui Que eu quero desenhar Um ponto Então eu faço um plot De 1,2 Coordenada x Coordenada y E se quer um ponto Desenho por exemplo Um ponto azul Portanto Aquele terceiro argumento Da função Permite-me desenhar Um ponto azul Cá está Ok Reparem que eu Quando couro outra vez Aqui o programa Run Não aparece a figura Isso é porque a figura Não está a ser apagada E não está a voltar A ser criada Na verdade O que eu devia fazer era Apagar isto Voltar a correr Depois apagar outra vez E voltar a correr Assim a coisa funcionaria Só que eu tenho o trabalho De apagar A figura Antes de começar a correr O programa Portanto Tal como nós tínhamos aqui Uma expressão Que era o clear all Para limpar Todas as variáveis Que existiam Antes de começar A estirar o programa Posso fazer a mesma coisa Com o close all O close all Fecha todas as janelas Antes de começar A estirar o programa Portanto E desta maneira É fixo Porque sempre que eu corro O meu programa A janela aparece Ok So far So good Já conseguimos desenhar Um ponto E se quisermos desenhar Vários pontos Vários pontos Olha Se queremos desenhar Vários pontos Só temos que ter Várias coordenadas Aqui são os coordenadas X Ali são as Y 1 4 5 6 7 São os 5 valores Ok Se eu agora correr isto Estão a ver Que nós temos aqui Os tais pontos Que eu pedi para desenhar Até aqui também Nada de especial Eu posso também Com a mesma função plot Desenhar Desenhar Linhas Ou seja Entre estas coordenadas Azuis que estou aqui a ver Eu posso desenhar Linhas como Em vez de carregar De escolher aqui No terceiro elemento Um ponto Escolho por exemplo Um traço E depois em vez De ser vermelho Azul escolho vermelho Red Se eu correr isto Eu vou desenhar Um ponto Entre o primeiro O segundo O segundo e o terceiro O terceiro e o quarto O quarto e o fim De pontos Com coordenadas de pontos Portanto O plot está Dá para fazer Tudo isto E dá para muito mais Mas isto é o que nós precisamos Para o que vamos fazer Portanto vamos esperar por aqui Há aqui uma coisa Que também dava jeito Que fosse feita Que é Reparem que quando eu estou Aqui a desenhar Um ponto E depois vários E depois as linhas Quando eu desenho linhas O desenho que eu estou a fazer Está sempre a apagar Os linhas anteriores Ou seja Eu desenhei um ponto Quando desenhei vários O primeiro ponto Que foi desenhado Foi apagado Desenhei vários pontos Quando desenho as linhas Os pontos foram apagados A forma de garantir Num atlado Que os desenhos Que nós fazemos São acrescentados Ao desenho anterior É com um bold on Que tem que ser chamado Depois do primeiro plot Portanto se eu aqui Fizer hold on Ele vai ficar com este desenho E com todos os outros Que sejam desenhados De forma cumulativa Para recuar Por exemplo Para vocês conseguirem Distinguir o primeiro ponto Dos outros Eu vou desenhá-lo Com um asterisco A verde E com um tamanho De marcador De 18 Muito grande Portanto este disco verde É aquele que está aqui No canto inferior esquerdo Depois temos vários pontos A azul E finalmente temos as linhas Nós com isto Já conseguimos desenhar Várias coisas Para cima de um grado Ok? Não precisarem que eu vá Mais devagarinho Ou tiverem dúvidas Digo Portanto esta parte Está feita Agora O desafio número 1 É o seguinte Vamos criar 100 pontos Que sejam Aleatoriamente gerados Entre menos 10 e 10 Em x E menos 5 e 5 Em y E vamos tentar desenhá-los Com a função plot Ou seja O meu exercício 2.1 Vamos tentar pô-lo aqui A funcionar Primeira coisa Como é que eu vou buscar Um conjunto de valores De coordenadas Aleatórias Entre menos 10 e 10 E menos 5 e 1 Agora eu posso usar A função grande De uma forma Sim É tipo um toggle Sim É o toggle off Então L para RAND Se eu fizer aqui Um L para função RAND A função RAND Devolve valores Entre 0 e 1 E devolve Tantos valores Quanto eu queira Se eu usar esta promoção Se eu disser Os meus pontos São iguais ao RAND Vamos dizer que eu quero Que os meus pontos Sejam guardados Numa matriz De duas linhas E isso Como são 100 pontos São 100 colunas Se eu prover isto Eu tenho aqui Uma matriz gigantesca Com coordenadas Posso agora Separar estas coordenadas Em dois vetores separados Posso dizer assim Olha O meu vetor de X É igual Aos pontos A matriz de pontos Da primeira linha Todas as colunas E o meu vetor de Y É igual aos pontos Da segunda linha Todas as colunas Como isto Já tenho aqui Por exemplo Os meus X Ok Boa tarde Ok Agora Reparem que estes valores Estão entre 0 e 1 Então Quero isto Ah pá Tenho que entrar com isto Esqueci Esperem lá Devemos só dois minutinhos Para entrar com isto Acá estou Então Estava eu a dizer Imaginem Vocês que temos aqui O nosso XS Que é Um conjunto de valores 0,1 0,2 0,1 0,8 Portanto É um conjunto Sem pontos E Na verdade Estes pontos Estão sempre Portanto O nosso XS Está sempre Entre 0 e 1 Mas o que nós queremos É que ele esteja Entre menos 10 e 10 Nós vamos ter que Pender alguma coisa Aos valores XS Para que eles sejam Valores Aleatórios Entre Menos 10 e 10 E não Entre menos 1 e 1 E não entre 0 e 1 Como é que eu posso Fazer isto? Quem é que me diz? Os pontos É Por quanto? Por 20 Exatamente Isso Então Vezes 20 Pega lá Deixa eu sair aqui Portanto Se eu quiser Vezes 20 O que é que eu tenho? Tenho Que o meu XS Ou se quiserem Um 20XS Vai ser entre 0 E 20 E depois Como diz aqui O Vasco Se eu quiser Se eu fizer Menos 10 Ficar Os valores Entre 10 Ou melhor Entre menos 10 e 10 Ok? Portanto isto permite Me deslocar Digamos O intervalo Dos números aleatórios Para onde eu quiser Fazendo sempre Uma multiplicação Pela excursão Do intervalo E depois Uma soma Para deslocar Então Se eu quero Que os XS Estejam entre Menos 10 e 10 Fazer o Vezes 20 Menos 10 No caso do Y Eu quero que eles Estejam entre Menos 5 e 5 Portanto faço Vezes 10 Menos 5 Ok? E com isto Já tenho Então Os meus As minhas coronadas Agora É só desenhá-las Lot XS YS Pontos Pretos Sorry Pontos pretos Tem que ser É uma string É interpretada Ok Pronto Temos aqui O conjunto De pontos pretos Sorteados Aleatoriamente Obviamente Se eu correr Isto outra vez É ter pontos No desíduo Claro Ok? Portanto Já conseguimos Ter Aqui 100 pontos Desenhados Desenhados Aleatoriamente O que eu quero Agora fazer É Um programa E vou chamar A isto Um exercício De desafio É um desafio Para vocês Que faça o que? Várias coisas Eu vou começar Uma de cada vez Um Escolher Dez pares De pontos De entre Os Acima Sorteados Ele vai ter que escolher Dois pontos Ou um par Aleatoriamente Se calhar Falta aqui a palavra Aleatoriamente Aleatoriamente Depois Número 2 Resenhar Uma linha Entre Uma linha vermelha Entre Os dois pontos De pela parte Ok? Ou seja O que eu quero é Por exemplo A interação 1 Vamos chamar a interação azul A 1 Estou super escrevendo Se tirar A interação 1 A azul Por acaso escolhi este ponto E escolhi aquele Desenha aqui uma linha A interação 2 A terceira vermelha Por acaso escolhi este ponto E escolhi aquele Desenha aqui uma linha E por aí fora As linhas são todas da mesma cor Era só para vocês Buscaria a diferença Mas é para fazer 10 linhas destas Selecionando os pontos De forma aleatória Alguém faz ideia Como é que isso se pode fazer? Nós estamos sendo pegados No primeiro No segundo Seria 4 Ou no Isso não seria algo Ah Tem que escolher aleatoriamente Ou seja Tem que pegar Lembre-se Você tem Um ciclo de for Um ciclo de for Para quê? Primeiro para fazer 10 Exato For e igual a 1 Até 10 Bom E agora o que a vida? Temos de errar Indices Indices Ou seja O que o Vasco está a dizer E faz todo sentido É que se nós temos aqui Um conjunto de valores Menos 10 Menos 8 8 6 O que ele vai fazer É escolher um dos indices Desde 1 até o 100 E depois escolher o índice Já podem ficar Nos 15 e 8 Vamos chamar Índice Igual a Rand Este está em dizer 1 Como é que eu fico Com o valor entre 1 e 100? Isto está em 0 e 100 É vezes 99 mais 1 Ok? Portanto Com isto eu tenho um número Entre 1 e 100 Mas agora não se esqueçam Que eu tenho que arredondar Estes números Porque eu não posso ficar Com Ou seja Se isto vai ser um índice Vai ser para eu ficar A posição 37 do vetor Ou seja A 37ª coordenada No vetor de x Eu não posso ir buscar A posição 37,3 Ou 37,4 Ou vou buscar 37 ou 38 Ou seja Os índices são inteiros Para que isto seja inteiro Eu tenho que fazer aqui Um abrondamento Ok? Pronto Isto é o índice do primeiro ponto Aliás Até vou chamar Índice 1 Vamos dizer que Havia de ser Esta aqui Já temos aquela Agora como é que nós íamos Buscar isto? Teríamos que fazer Um segundo índice Vou-lhe chamar Índice 2 Ok? Com isto já temos Dois índices De dois pontos Agora precisamos Das coordenadas X e Y De cada um dos pontos X1 Y1 X2 Y2 Ora O X1 Como é que é, malta? É o X É o X É o X É o X Ah, XS XS Reparem O XS É um vetor Linha Tal como está aqui Portanto Nós temos Primeiro definir a linha Que é a primeira E depois O índice Diga Vasco Você agora está confuso Olhar para isto, não? Estavas a pensar Não tem direito De fazer Qual como a matriz Pode ser Pode usar A matriz logo Acho que fica mais simples Para as pessoas perceberem assim Por isso Quanto mais simples Melhor para mim O que eu quero é explicar Aqui a mesma coisa Vamos buscar o índice S E depois a mesma coisa Para os outros Mas desta vez Com o índice 2 Ok? Portanto Passo número 1 Gerar Dois índices Aleatoriamente Passo número 2 Retirar O ordenadas Dos pontos Nesses índices Passo número 3 Desenhar linha Entre os pontos Então Para desenhar linha Entre os pontos Eu tenho que fazer um plot Aqui já sei que vou pôr Primeiro as coordenadas X Depois as coordenadas Y Se eu quero fazer uma linha Tal como a que está aqui Por exemplo O daqui Está aqui Eu tenho que pegar Neste valor de X Vamos chamar X1 Neste valor de X Vamos chamar X2 Então Eu ativo a cor Por acaso Eu quero chamar X1 X2 E aqui Y1 Y2 E quero fazer uma linha Vermelha Red line Vamos experimentar Ops O que é que aconteceu? Ele desenhou uma linha Vermelha E apareceu o que estava Para trás Porquê? Falta-nos o tal Condor Pronto Já temos aqui 10 linhas vermelhas Entre pontos Aleatoriamente selecionados Ok? Se eu correr isto outra vez Obviamente que as linhas vermelhas Serão outras Tal como os pontos Também são úteis Alguém tem dúvidas? Não, mas como é que Nós podemos tirar Um dúvidas Para o índice 1 Não ser igual Ao índice 2 Para não termos Um Liga Que tenha levado Ação Eu diria Qualquer vez Este género While Fazia um while E ia subterendo Até que não fosse igual O primeiro Outra coisa é Se você não Fizesse petições Repara aqui Você Aqui Está a ficar Com o mesmo ponto Ali É um bocado Mais tríquio Mas também pode fazer assim Selected IDX Igual a Nada E depois Vai-se competindo Até que saiam Acho que não vale Para nem comentar Ok Malta Posso avançar? Se tiverem Se precisarem Que eu bato Mais devagar Direm Ok Vou então avançar Avançar para onde? Vamos agora Tentar fazer Com que o ponto Vamos desenhar Apenas um ponto E tentar Fazer com que ele se mova Agora Vou fazer Um novo script Chamado EX2 Ponto 2 Nem precisar de ser Um novo script Na verdade Estou para aqui Podia ser No mesmo Vou só pôr aqui em baixo EX2 Ponto 2 Ok? Ok Está tudo comentado para cima Agora Primeiro Um ponto X igual a 0 Y igual a 0 Depois O que é que nós queremos? Podemos Arranjar a maneira Deste ponto se mexer Portanto Nós vamos ter Um conjunto de passos Que fossem os freios De um vídeo Corto I Igual a 1 Até 100 Vamos dizer que este vídeo Tem 100 passos E em cada um desses passos Nós vamos ter que Desenhar o ponto Em coordenadas diferentes Vamos dizer Que desenhamos aqui O ponto logo ao início X Virgula Y Virgula R Quadrado Marker Size Virgula 6 Ou 8 Portanto Eu começo com um ponto Um ponto desenhado Com um quadrado primeiro Em cima dele E depois Para eu fazer Com que este quadrado Se mexa O que eu preciso de fazer É De Mudar as coordenadas dele X Igual a X Mais 0,2 Por exemplo Ok Vamos dizer que o Portanto continua Igual ao Y Então agora que eu tenho Novas coordenadas Eu preciso de redesenhar O ponto Para o ver a mexer Não o vejo mais Portanto o que aconteceu aqui É que eu não vi nada a mexer A razão pela qual isto aconteceu É que Enquanto este ciclo Pode estar a funcionar O MATLAB faz isto de forma Muito rápido E ele nem sequer tem tempo De fazer o que ele chama O rendering Que é desenhar Porquê? Porque ele está a desenhar A iteração 1 E já está a produzir A iteração 2 Se eu quero ver O que acontece Em cada iteração Eu tenho que dar tempo A este desenho De aparecer na tela Tenho que fazer aqui um pause 3,1 0,2 É suficiente Pronto aqui já estão a ver O ponto a mexer Reparem que o ponto Está-se a mexer Mas para trás Claro que é estranho Mas na verdade O que está a acontecer É que o sistema As coordenadas Que há em baixo Estão a aumentar Portanto o eixo x Está a variar As suas coordenadas Portanto na verdade O que eu queria mesmo Era que as coordenadas Podem ser sempre iguais Que é para depois O ponto de mexer Se faz-se com uma função Chamada axis Abrir parênteses Abrir parênteses Reto Parênteses neto São para dar um vetor Em que eu coloco Primeiro o menor valor de x O maior valor de x O menor valor de y E o maior valor de y Ora se eu fizer isto O que vai acontecer É que quando eu faço Aqui este plot Na linha 5 até 3 Eu vou redesenhar Uma coisa nova Vou deitar fora Tudo o que fiz E portanto Vou acabar por Precisar voltar A fazer o 2 O que a gente tem que fazer Aqui outra vez Quando o plot Quando ele não vir Na parcela De ter a ver Que você Vai ser Uma adversária Respira-se à linha Cássio Diga qual é a linha De código É um 8 Ah você não está a ver bem Então estou a ver Não é R é red S é square A cor e o formato Do marcador Esse O que é Esse Esse É Eu já lhe explico Antes estava a tentar Por isto maior Que é para você ver Não está a ver nada Mas Você está com o jogo ligado Não tem que dar autorização Não tem que dar autorização Você se cata a ir ao das práticas Não é esse Está no e-learning O link Eu mandei um e-mail Olha não recebeu Não recebeu o e-mail Eu vim aqui Desde o dia Mandei-lhe um e-mail Já falamos nisso Eu estava doente Ainda estou Mas estava doente E pedi aos colegas Para fazermos isso Por domingo Mandei-lhe um e-mail Já falamos então Agora bem melhor Sim É capaz é de ficar Um bocado grande demais Mas pronto Ok Então Exercício 2.2 Estava eu a dizer Que assim O que acontece É que nós Vamos ver O ponto a mexer-se Ok Só que o que estamos a fazer É voltar a desenhar De cada vez Isto é um bocado pesado Para o MATLAB Porque eu tenho que voltar A desenhar tudo do zero Ora Eu podia dizer assim Vai lá Mas então Porquê é que eu não desenho Uma vez E depois guardo A minha informação Se eu fizer aqui Um hold on O que é que vai acontecer Eu já não preciso Voltar a fazer o eixo Porque ele vai guardar o eixo E depois O que é que vai acontecer Isso mesmo Nós vamos estar a desenhar Os pontos Em cada segundo Eles estiverem Esta é a opção 1 Opção 1 Eu chamo-lhe Com os plots Esta opção Esta opção aqui Não é o ideal Porque Primeiro O ponto número 1 Ou desenha tudo As iterações todas Como estamos aqui a ver Ponto número 2 Então nós vamos fazer Um hold on E vamos ter que Redesenhar tudo outra vez E os nossos desenhos Podem ser bastante complexos Imagina um pintor Um pintor qualquer Está a desenhar Uma coisa qualquer E agora quer fazer Uma alteração Para fazer essa alteração Pega numa nova tela Deita fora aquela Pega numa nova tela Tem que fazer tudo O que já tinha feito E voltar E fazer a alteração Isso não é nada Eficaz Portanto eu sugiro Uma segunda opção É a opção 2 Que é usando os sets O que é que são os sets? Ora, os sets são o seguinte Deixem-me Fazer primeiro com isto assim Bom, se ocorrer Este código está aqui Se ocorrer este código está aqui O que eu faço é desenhar Este quadrado Ok, até aqui tudo Eu posso Depois de ocorrer A função plot Receber o seu resultado Para dentro de uma variável Handle Chamei-lhe handle E esta handle É uma variável Que vai ter propriedades Que propriedades são estas São as propriedades Do desenho Que o plot fez Portanto isto são propriedades É o chamado Um handle gráfico Porque devolve As propriedades De um qualquer desenho Que eu acabei de fazer E estas propriedades Podem ser alteradas E quando eu altero Uma atlava Volto a desenhar as coisas Com estas propriedades alteradas Por exemplo Se eu fizer aqui o Get Meu handle Eu consigo ter Todas estas propriedades Uma delas Vou olhar para aqui Para a propriedade Marker Square Vão ver aqui Mas Deixem-me pegar Noutra se calhar Onde é que está o marker size Está aqui Marker size Doito Vão ver aqui Portanto Eu vou alterar esta propriedade Com set Primeiro argumento O handle A variável Que guardou O tal objeto gráfico Segundo argumento A propriedade Que eu quero alterar Eu tenho estado Vai buscar o handle Vai dar todas as propriedades Daquele handle O handle é variável Chamei-lhe handle aqui Deixa-me acabar o set E já e vou E também não me esqueço De si acaso Então set handle Marker size É o nome da propriedade E agora o valor Reparem Isto é que me está O meu cubo Se eu agora Puser aqui 25 26 Eu vou ver Aquilo maior O que é que eu fiz Eu alterei A propriedade Do desenho Que foi guardado Dentro do handle Que é Naquela propriedade Naquela variável handle Alterei a propriedade Marker size Para ter em vez De um tamanho Que estava lá Um tamanho 26 E posso pôr 52 Ele fica maior Depois posso partilhar Então A sua pergunta De abecado O que é que este Marker size O que é que este 8 Isto é uma das propriedades E depois o seu valor O que eu quero Portanto eu aqui Não estou a usar o set Estou a fazer diretamente No plot Ou então posso fazer A posteriori Usando o set Ok Oh Francisco Liga lá Qual é a sua dúvida Que eu perdi muito Já Estás parecido Então Vamos fazer aqui Um ciclo for Em que por exemplo O que eu vou fazer É fazer O seguinte Em vez de fazer Um novo plot Ou seja De voltar a desenhar tudo Eu vou dizer assim Olha Dá-me O tamanho Da variável handle Que é o desenho Do quadrado Dá-me A propriedade Marker size E eu devolvo isto Para uma propriedade Que eu vou chamar Marker size Esta variável Vai ter o tamanho Do marcador atual Depois eu vou dizer assim Ah é Que o meu marker size Vai ser igual Ao que já era Mais um Vai ficar maior Mas isto ainda só está na variável Não está na propriedade Agora vou escrever Para cima da propriedade Handle Vírgula Marker size Vírgula A variável marker size Se eu fizer isto Vejo o que é que acontece Portanto à medida que O ciclo par vai progredindo Uma e a outra Vai ficar cada vez maior Ok Portanto já estou a conseguir O dar o certo Para alterar as propriedades gráficas Neste caso Do meu quadrado E as propriedades E as propriedades que eu altero Podem ser estas O tamanho do marcador Ou podem ser quaisquer outras Que estejam aqui Portanto agora Se nós queremos Movimentar o quadrado Temos é que procurar Uma propriedade Que contém a informação De onde é que está o quadrado Se vocês olharem para aqui O que é que vocês acham que será Esse X data Y data Portanto Se nós queremos No ver Fazemos 7 No handle Propriedade X data Novo valor É o X que foi calculado E que aqui foi atualizado Eu posso fazer aqui Vários pares De propriedade Valor Portanto posso pôr aqui Também o X O Y data O Y Que na verdade Este aqui Nem precisava de lá estar Porque neste caso Em particular O Y é sempre igual ao Y Portanto não precisava De atualizar a propriedade Vou lá escrever um valor Que é igual ao que lá estava Mas É mais genérico assim Se eu correr assim O meu quadrado Já se está a mexer À medida que também Está aumentado também Ok Pronto Já sabemos Pôr coisas a mexer Já estamos Em caminho de De ter Coisas a mexer Agora Alguém tem dúvidas Quanto a este código? Não? O que é que o primeiro Certo está a fazer Digitado E informado Então O que este Certo faz É que você tem que o ler assim Primeiro É o objeto gráfico Que ele vai alterar Faço assim Então vejo Eu quando faço Eu tenho um valor Tenho um valor Que é Exaltado Exato É uma propriedade Chama-se uma propriedade E é essa que estamos a alterar Basicamente Ok? Agora vamos passar À parte Do jogo Em si Portanto O jogo tem aqui Várias Vários exercícios Eu não vou conseguir Fazer-los todos Melhor Eu não quero Fazer-los todos Porque como eu vos disse Para a semana Se vocês me mostrarem Este jogo a funcionar Portanto Se fizerem Este exercício Todo até ao fim Eu vou agora ajudar Bastante a começar Pelo menos Mas se os fizerem Todos até ao fim E me mostrarem Isso a funcionar Quando chegarmos Ao exame teórico Vocês têm Uma das perguntas Respondidas Da minha parte Portanto Na minha parte São quatro perguntas E se tiverem feito isto Mesmo que só acertem três Tenham quatro certas Bem Então Vamos começar Com o princípio Reparem que agora Eu não quero só desenhar coisas Eu quero desenhar E quero misturar Com aquilo que aprendi Na aula passada Que era a parte de Como é que eu Represento a informação Portanto Como é que é este jogo Para começar É capaz de ser um bom Ponto de partida Então Este jogo Eu chamei Team Hunt Team Hunt Portanto Caçada em equipa E o objetivo dele É termos uma arena Que vamos dizer Que tem Coordenadas Menos 10 Menos 10 E aqui 10, 10 Ok E dentro da arena Nós temos vários jogadores De três equipas distintas Vermelho Verde e azul Ok Portanto nós na verdade Temos a equipa red Temos a equipa green E temos a equipa blue São três equipas diferentes Ora O jogo consiste Em É como se fosse um jogo De caçadinhas Só que não há só Os caçadores e as presas O vermelho Vai caçar Os verdes Portanto Os jogadores vermelhos Devem apanhar Os jogadores verdes O que é que é apanhar É chegarem próximos dele Próximos do suficiente Os verdes Devem caçar Jogadores azuis E por sobre Os azuis Devem caçar Jogadores vermelhos Ok Portanto isto é como se fosse Uma pescadinha de rabo Na boca Por exemplo Se eu for um jogador vermelho Eu sei que tenho que apanhar Verdes e fugir dos azuis E depois para os outros Também Digamos Por exemplo Se eu for um azul Tenho que apanhar vermelhos E fugir dos verdes Portanto O nosso jogo Vai ter que implementar A estrutura de dados Que representa Toda esta informação Ok E depois Para além disso Vai ter que criar Os mecanismos do jogo Ou seja Isto é um programa Que vai Criar este jogo E vai jogar o jogo Nós estamos Habituados aos jogos Como sendo O utilizador É que joga Não é Carrega nas setinhas E joga Aqui não Aqui é um programa Que ao ser lançado Joga pelo próprio Ok Portanto nós vamos é Não jogar No sentido De tomar Nossas decisões De quando é que vai O jogador Carrega nas setinhas Nós vamos jogar Porque implementamos Uma função Um programa Que vai decidir Como é que o jogador Se vai implementar Portanto nós não Jogamos Criamos um programa Que vai jogar por nós Ok Pronto Então Primeiro ponto Dito isto Vou criar aqui Um novo Ficheiro Chamado TeamHunt .web CLC Clearall Closeall O típico Não é Então Primeira coisa A fazer Podemos por exemplo Começar por desenhar A nossa arena E eu sugiro Que comecemos Já por desenhar Uma coisa Como está Aqui Estão a ver Nós temos Aqui por exemplo A começar em Menos 12 Até 12 Em GD E depois Dizemos Daquele quadradinho Ali bonito No centro Então como é que Se faz isto Primeiro Podemos por exemplo Quando eu sei Que tenho que usar O hold on E mais ainda Sei que o hold on Tem que ser A seguir a um desenho Vou desenhar Aqui uma coisa Que não interessa Para nada Eu às vezes Faço por exemplo Desenho isto Em menos mil Mil É um sítio Que eu sei Que não vai estar Visível Só para Ter um plot Feito Depois faço O hold on E agora sim Vou Definir os meus eixos Eu quero ir Menos 12 Até 12 Menos 12 Até 12 E finalmente Tenho que definir Este retângulo Ora Este retângulo Não são mais Do que Deixamos só fazer Aqui uma coisa Não são mais Do que 4 linhas Uma linha Outra linha Outra linha E outra linha E nós Como o plot Já sabemos Desenhar a linha Portanto A única coisa Que nós Podemos fazer É dar Esta coordenada Primeiro Depois aquela Depois esta E depois esta E Como ele só vai Desenhar Uma linha De 1 para o 2 2 para o 3 3 para o 4 E nós queremos Também a linha de baixo Voltamos a acrescentar A coordenada 1 No final Que é pelo desenhar Do 4 para o 1 Ok Portanto Plot Vamos desenhar Aqui os meus x Aqui os meus y E depois aqui Será Uma linha preta Aquele traço Traço Quer dizer Que é uma linha Traçado O k Quer dizer Que é preto Então Só me falta Por aqui Os x E os y Primeiro ponto Tem coordenadas Menos 10 em x Menos 10 em y Segundo ponto Tem coordenadas Menos 10 em x 10 em y Terceiro ponto Tem coordenadas 10 em x 10 em y Quarto ponto Tem coordenadas 10 em x Menos 10 em y E finalmente O tal Quinto ponto É igual ao primeiro Tem coordenadas Menos 10 em x Menos 10 em y Ok Já temos a nossa arena Podemos por arena Toda pinta Do género Vamos daqui Um title E podemos Escrever Team Hunt PSA Isto é o TP3 Não é? Foi bem Cá estamos nós Ok? Estou quase Saúde Posso pôr Esta coisa Para aquele lado Grande Isto apaga E já podemos Voltar aqui Ok Então A arena está feita Está desenhada Temos o hold on Agora tudo o que criei Vai ser desenhado Em cima disto Querem um bocadinho de tempo? Vou ver toda a gente A teclar Curiosamente Posso mal No passo Eu me espero Qual é o que é bom Para comentar No momento Eu não lhe vou ensinar Odequís Vou lhe ensinar Descobri como é que se descobre Odequís Portanto Você só tem que encontrar O comando que quer Cá em cima Por exemplo No caso do editor Para comentar Aqui o comand Se se puder em cima O rato E deixar ficar Passa a montar No modo da botanha Funciona ou não? É Não é É Mas isso é Vale para qualquer coisa Sim Sim Parece Parece Dependido Sim Parece Obrigado Ok Malta Então Agora vamos Começar a juntar Com aquilo que fizemos Na aula passada Lembram-se Na aula passada Nós falamos Da melhor forma De representar a informação Começamos por usar Variáveis soltas Depois começamos Por usar Vetores Matrizes Cellarrays E finalmente Com espaços estruturados Então O primeiro feeling Que eu queria que vocês me dissessem É Vocês acham que aqui Há muitas ou poucas variáveis? Conseguem dizer Três ou quatro? Variáveis que vocês sabem Que nós vamos precisar? São Nome de vários jogadores? Ok? Já são várias A cor Várias Posições A forma Por acaso Estão todos Em Circo Portanto não seria Mas estão Por exemplo Em equipas Diferentes Ou seja Já temos aqui Um conjunto de variáveis Que não está mais a cabo Se nós fizermos isto Tudo em variáveis soltas Vai ser difícil Para além disso O nome é do tipo string A posição é do tipo inteiro Portanto também já não dá Para pôr em matrizes Porque são variáveis De tipos diferentes Ou seja Vamos para o tal Vector de estruturas Que é aquilo que eu recomendo sempre Eu começo sempre os problemas assim Quer dizer Desde que seja um grande Deficiência Então Vector de estruturas Quer dizer que nós temos Um vector Portanto uma lista E que cada elemento da lista Há de ser um conjunto De variáveis Todas juntas Ou seja Vários campos Vocês acham que essa lista Pode representar o quê? Ou seja Cada elemento da lista Pode ser o quê? Por exemplo Um nome de cada jogador Ou uma equipa Ok? Eu acho que há uma solução melhor Uma equipa Mas uma equipa Podia ser Portanto você depois Dentro da equipa Tinha que ter vários jogadores Podia ser Que outras alternativas Vocês vêm? Pelo jogador Pode ser Pode ser que cada jogador Exatamente Eu vou sugerir por aí Podia ser Nas equipas também Portanto Como é que vamos criar Então os jogadores? Começamos por definir um I Só para ser um índice Já vamos ver O que é que eu defino E depois PS Eu vou usar o PS Porquê? Porque P é de player S é plural São vários Portanto I O jogador da posição I Há de ter um nome Ora Vasco Depois Há de ter também Uma equipa Vasco Qual é o seu Seu clube? É Blue Que vergonha Depois Há de ter também Uma posição No jogo E esta posição Aqui será a posição inicial dele Portanto vamos começar Por pôr-o Num sítio aleatório Entre menos 10 e 10 Portanto grande Vezes 20 Menos 10 Tal como fizemos ao contrário Aleatório entre menos 10 e 10 Isto é a posição X Isto é a posição I Acho que vocês chegam mais tarde É o seguinte Acá Se você tiver o seu X O seu X não Estamos ali a usar a função RAN Esta função devolve um valor Entre 0 e 1 Nós vemos que este valor Que é o valor de X Esteja entre menos 10 e 10 Portanto o que fazemos é RAN Vezes 20 E ele fica entre 20 e 0 E depois fazemos o RAN Vezes 20 menos 10 Para ele ficar entre menos 10 e 10 Faz sentido? Nada É só um escalamento Onde já temos uma posição para o baixo Agora Podemos Por aqui o Acácio Acácio me diga que também é azul Ok, Red Dalila E você? Diga Sporting Sporting, boa Então acertei Acertei num de cada cor Era o que eu queria Dalila Está feito Pronto Agora Reparem que Eu aqui vou ter sempre o I igual a 1 em todos eles Mas o que eu posso fazer aqui Sempre que mudo 1 É pôr I igual a I mais 1 E assim aqui o I vai ser 2 E depois ali o I vai ser 3 O que quer dizer que eu Sempre Quando acabar de poder isto Vou ter um vetor de 3 PS De 3 Jogadores Por exemplo PS na posição 1 É o Vasco É azul E está naquela posição O 2 é o Acácio E o 3 é Dalila Faz sentido mal Faz seu gosto Já criamos 3 jogadores Depois devemos criar mais para já ser E agora O que nós precisamos É começar o jogo Start the game Então O que é que vai ser o nosso jogo? O nosso jogo vai ser Um conjunto de passos Tal como aquele espaço Onde fizemos o plot E fomos desenhando várias vezes Vai ser um conjunto de passos E Esse conjunto de passos Pode já ser representado Por exemplo com isto Gain Duration Igual a 1 Até 100 Vamos dizer que só temos 100 interações de jogo E temos aqui um ciclo de forma Nós vamos precisar Fazer aqui É de desenhar Um jogador Vamos começar Por tentar Fazer uma função Para desenhar um jogador Ora Esta função Eu vou fazer esta Depois vou discutir Para fazer a linha Esta função DrawPlayer Vou pular aqui em baixo Então será aqui Function DrawPlayer Ela vai receber A lista de todos os jogadores Com toda a informação E o índice do jogador Que eu quero desenhar E depois devolve Outra vez a lista Ok? Portanto este é o tal Cabeçalho Da função Vou gravá-la Então agora como é que a minha função Pode fazer Para desenhar Um jogador Posso fazer um plot De Como é que eu vou buscar O x do jogador Ora Eu sei que tem a minha Escritura ps Eu sei que quero ir buscar O jogador i Tenho aqui o i E sei que está no campo x Ponto x Isto é o x E o y Do jogador i Era como se eu aqui Fizesse ps Do 3 Que é a Dalila E depois punha Ponto x Pronto isto é o x da Dalila E depois é só fazer Plot De x vírgula i Y vírgula Um Círculo que é o o Preto que é k Então se eu correr isto Ah espera lá É só código de uma função Ainda não chega a nada Ainda tenho que chamar Essa função Portanto eu aqui dentro Do meu ciclo Vou fazer o draw player Do ps Vírgula Eu quero desenhar O jogador 1 E depois quero desenhar O jogador 2 Ok Ora reparem o que é que está aqui a acontecer Eu já estou a desenhar Um jogador e o outro Aqui vai um Aqui vai outro Como De círculos pretos Até aqui está tudo bem Agora O que é que aconteceria Se estes jogadores estivessem a mexer Vamos pôr o jogador a mexer Por exemplo Como é que eu posso pôr o jogador a mexer Move O test Drawing Portanto eu para pôr por exemplo Este jogador a mexer Eu posso dizer assim Vou só pôr o Vasco a mexer Que é o primeiro Ponto X é igual a Ps1 Ponto X Mais 0.3 Ok O Sr. Vasco vai-te se mexer O que está a acontecer É que o Vasco está a ficar Desenhado múltiplas vezes Ok Portanto é aquela repetição ali Porquê? Nós estamos a fazer sets em cima de sets Plots em cima de plots Ok Era exatamente por isso Que eu lhes expliquei Como é que se usavam sets Só que aqui temos um problema Que é o seguinte Ora Quando esta função é chamada Eu preciso de alguma forma De perceber Detectar Se O jogador Já foi Desenhado Se foi Se ainda não foi Então Usar Um plot E guardar O handle Grápido Se já foi Se já foi desenhado Usar o set Faz sentido Então Como é que eu posso Detectar se o jogador Já foi desenhado Eu vou fazer desta forma Vou guardar Nas propriedades do jogador Porque eu tenho que saber Cada um deles Se já foi desenhado ou não Portanto vai ser Dentro das propriedades dele O que se chama O H Que é o handle Do plot Que no início Vai ser zero Portanto eu vou dizer O handle do plot Do Vasco Da caça da Dalila No início Vão ser zero Portanto eu copiei Este H plot Para todos eles a zero Eu aqui Posso dizer assim Espera lá Se Para o meu jogador I O H plot For igual a zero Então Ainda não foi desenhado Ok Já foi desenhado Então Se ainda não foi desenhado O que é que eu tenho que fazer Tenho que fazer o plot Ora Vou fazer o plot Do x e y Até posso pôr aqui E claro Depois de fazer o plot Tenho que guardar O meu handle Ou seja Vou pôr aqui Esta variável Que começou por ser zero Vai passar a ser outra coisa Qualquer De um grande zero Diga O MATLAB Tem indentação Estética apenas Como todas as outras Linguagens Exceto o Python Portanto sim Pode ter Pode não ter E estava eu a dizer Então Que guardei O novo handle Portanto esta variável Vai deixar de ser zero E ao deixar de ser zero Da próxima vez Já não vamos cair Neste caso Já vamos cair no else E temos que fazer o set O set Qual é o handle É este total H por lot Qual é a propriedade É o x data Qual é o x É o x Qual é a segunda propriedade É o y data Data Qual é o y É a variável y Ok Não sei se vos faz sentido A mim faz Mas eu também já vi isto Muitas vezes Não tem que incorporar A nossa própria Informação No script No script No script principal Não Incorporar o que é Você queria pôr este código ali Sim Pode Mas fica mais concluído Fica depois gigantesco Não estou a dizer É definir a função Ah Isso é a java É um bocado mais E matlava Dá para fazer Tem que fazer assim Portanto se você Por exemplo Se fizer uma função aqui Dá para fazer F igual a Fundo Qualquer coisa assim Mas não fica tão O ideal é estar Num cheiro à parte Então se eu correr isto agora Epá O Vasco já se foi embora Pera lá Acho que ele está A andar de pressa Você está a andar de pressa demais Vou pôr aqui o menos Então A ver se você vai Sei porquê Cheira Um bocado mal Portanto Aqui a sua posição Deixa eu ver aqui O X Alguma coisa aqui O EPS 1 X 1 Draw Player Vamos secar aqui Parece-me tudo bem Mas alguma coisa Pelo mal Deixa eu ver outra vez Porque não é Ainda não criamos O EPS Já criamos já Está aqui Mas queres A função Nós não temos nada A ver Eu não estou a perceber Francisco Diga-me lá Tente-me lá explicar A ver se eu contigo Ajudar Eu já postei Colocou-me lá Eu não sou Eu não estou a perceber A ir mais A facia Mas eu digo Que não Eu não tenho A escola Você criou aqui Pode ser a criar As pessoas Então está explicado Pronto No meu caso O tamanho O tamanho É muito pequeno Portanto vamos Por aqui Um marker size Mais favorável Senão não se vê nada Eu acho que 8 É um bom compromisso Ok Já temos ali Depois outra coisa Há cor Estava jeito Nós conseguimos Pôr A cor Como é que nós podemos Mexer nisto Da cor Alguma sugestão Ou seja Eu não queria ver Apenas Bolinhas assim Eu Para os Benfica Quero ver Umas bolinhas Com vermelha cheio E depois Uma vez Após o corte Para ir para Onde é que eu estou A definir a cor Daquilo que estou A desenhar Quem é que me diz É no plot É no plot Linha Linha 10 Não é? É o Marca que foi Esse palito Sim Portanto o que fez O Vasco Foi ir procurar As propriedades Ou seja PS De Tem que sair PS De 1 Por exemplo O jogador 1 Se eu escrever Aqui o Hplot Ele diz Olha tens estas As propriedades Ele foi olhar Para estas todas E foi procurar Aquela Que fazia mais sentido Para mudar Em termos de cor Neste caso Será o Marker Face Color Exatamente este Ok? Portanto eu posso Chegar aqui E dizer assim Olha Também quero Que a tua Já agora Este pode continuar Marker Face Color Que é a propriedade Que nós queremos editar Seja E aqui tenho que pôr O código RGB Por exemplo Se eu quisesse Isso vermelho Fazia 0 1 1 0 0 Para ser vermelho É o código RGB Da cor Portanto se eu agora Fizer assim Já está vermelho Fiche Problema São todos vermelhos Portanto Ok O Acácio e a Dalila Não deviam ser vermelhos Como é que nós Fazemos isso? Diga Mas o índice Não me diz Qual é a cor Que eu tenho Que desenhar hoje Ah ok Atribuir uma propriedade Cor em cada um Ok Concordo Só não fariai Um ciclo Porque aqui não estamos A fazer ciclo Faria aqui direto Sim A minha neta No ciclo Foi Porque o professor Alvaro disse Que eventualmente Já há mais Na cor Certo Mas basicamente Para cada jogador Nós temos que definir Também a sua cor Mas podemos deixar Já no Ok É que se você puder Um ciclo No ciclo No ciclo Podia Mas depois Passa a virar Depois joga Com quatro jogadores O ideal é Digamos Pós-checking Se quer Isto são os parâmetros Iniciários do nosso programa E esses temos nós Que escrever Depois podemos automatizar Com coisas desses Sem que você está a falar Mas para já Fazemos assim Portanto A cor do vaso O E azul Portanto é 0, 0, 1 A cor do acásio É vermelho Portanto é 1, 0, 0 E a da lila Será 0, 1, 0 Red, green, blue Green é o verde Ok Portanto Agora que nós temos Esta propriedade color A única coisa Que precisamos fazer É Em vez de pormos aqui Esta cor Ard color Vermelha Pormos a cor Que guardamos Ok Vamos experimentar Ora Já temos aqui 2 Fixo Agora falta A Dalila Alguém sabe Porquê que falta a Dalila A Dalila Você tem que saber Porquê que falta Não lembro de você Ou seja Porque eu só Tenha aí o índice 1 E o índice 2 E vai ser o índice 3 Isso mesmo Só que depois Se eu tiver mais um quarto Um quinto E um sexto de estudadores Não vou estar ali a escrever 5, 6, 7, 8 vezes aquilo É um ciclo de fora Ou seja Na verdade O que eu tenho É uma estrutura PS Que tem 1 vezes 3 Elementos Se eu fizer o size Da estrutura PS Ele diz-me 1,3 O que eu quero Na verdade É este 3 Ora Se eu quero este 3 aqui Eu tenho que fazer o size Da segunda dimensão Da resposta Que é 2 Se eu fizer o size 2 Eu tenho 3 Ok Portanto isto dá-me O número de jogadores Eu posso agora dizer assim Ai queres desenhar jogadores Eu vou desenhar Em vez de um jogador Vou desenhar All players Faço um ciclo fora Deste i Igual a 1 Até o size Que é o número de jogadores E depois Em vez de desenhar O número 1 e o número 2 Desenho O número 1 E com isto Já tenho os 3 Ok Isto foi só fazer Um ciclo fora Para proteger os jogadores E desenhá-los todos Mais coisas que nós devemos fazer Por texto Portanto Convém escrever em cima De cada jogador O nome Portanto Aqui há de ser o Acácio Depois aqui a Dalila Temos que ter os nomes em cima Como está aqui Então Como é que podemos fazer isso? Usamos uma função Chamada text Esta função é tão simples quanto isto Nós só temos que dar O x e o y Do sítio onde o texto está a estar E depois um str Que é um pedaço de texto Para pôr lá Ou seja O que eu tenho que fazer é aqui um texto O x é a variável x O y é a variável y E o meu texto É o nome Da pessoa Ok? Se eu correr isto Ora aí está Temos aqui Os nossos Fantásticos jogadores Com o nome em cima Mas o Vasco está a fugir E o nome está a ficar O que é que está a acontecer? Temos um lado Que é um pedaço de texto Sim Ou seja É preciso também Exatamente Também é preciso Deitar as propriedades do texto De forma a que A sua localização Vá atrás Da bolinha Da posição do jogador E eu agora Vou mostrar-vos aqui As propriedades do texto Portanto se eu quiser O ps mais uma vez Ah perdão Se eu quero editar as propriedades Tem que criar aqui um handle Portanto vou criar aqui Um handle pro text Por isso é que eu lhe chamei Hplot Porque este será o htext Eu tenho dois handles E se eu correr isto Um pouquinho E agora Fizer aqui o help O help não Desculpe O ps Por exemplo Do jogador 1 Já tem ali o htext Portanto se eu fizer .htext Qual é que acham Que serão A propriedade Ou as propriedades Que nós temos que editar Agora já metemos x É o position Exatamente Estão a ver aqui Este position É a propriedade Que nós queremos mexer E se repararem Ela está com um vetor De três valores Porque é o xy Mas nós podemos Pôr só dois Não há problema Ok Nós só temos que pôr ali Um vetor de xy Vou implementar 7 Qual é o meu handle Qual é o meu handle Psi .htext Qual é a minha propriedade Position Qual é o meu valor É um vetor De x E pronto Vamos ver o que é que acontece Agora aconteceu qualquer coisa Invalid expression Deixe-me pôr aqui Ah Falta-me o parênteses Aqui não Ok Nova tentativa Pronto Agora já temos O Vasco a fugir com o nome atrás E a coisa está a funcionar Outra coisa Que eu queria Pedir a vossa ajuda É a seguinte O nome das pessoas Portanto Eu na verdade tenho aqui Por exemplo Uma bola Isto com zoom E depois o nome está aqui Vasco Isto não dá jeito nenhum O que eu queria mesmo Era que o nome ficasse Por exemplo Aqui em cima Como é que eu faço Para ter o nome mais assim? Adiciona Algum valor Ok Eu vou chamar esse valor Delta E vou pôr aqui Por exemplo O 1 E você diz que quer Que tu adicione Ao position Portanto Quer que eu faça Por exemplo assim? Não Seria Nesse caso Não seria Só o y Só o y Porque Porque isto é x E aqui E se eu quero Que seja para cima É só o somário Mais qualquer coisa Ok Já temos ali os nomes Por sido certo Feche Por acaso Deve que houve mais Eu tive Nas últimas aulas Descobri que o 0.6 É um bom compromisso Portanto 0.6 parece-me bem Ok Malta Já estamos Cada vez melhores Vamos criar mais jogadores Para isto começar A ser mais Interessante Portanto Não sei se repararam Mas se nós agora Começamos a criar Mais não sei quantos jogadores Este código vai ficar Muito comprido Portanto o que eu vou fazer É criar um novo script Desta vez não é uma função É um outro script Que é chamado por este Ou seja Eu faço aqui um mais Create players É assim que eu vou chamar Este script Create players E este script Create players Basicamente o que vai fazer É definir Todas aquelas variáveis Que é S Vou pôr aqui E claro que Aqui tenho que chamar O create players Ok É só pegar Naquele pedaço De código E pôr no tecido E agora Vamos por aqui Mais Malta Vá Quem é que me Quem é que tem coragem Para jogar também Vocês não são muitos Portanto tem que ser Toda a gente Francia Qual sei o seu nome Ah Diga lá Diga lá Diga lá Donde é que você Qual é E você E você Digam aí Seu nome Da vida Formeiro Até tenho medo De dizer a cor Sim porque Admitindo que há Dois terços Todas que não estão Na minha equipa Vai haver dois terços Provados E você Diga lá Está a sair a rede Ricardo vai Recobar Vermelho Esse Só falta você Aí atrás Pedro Epa Só vermelhos Então Vamos lá ver Como é que isto Corre agora Se eu correr isto Oi Pedro e o Ricardo Estão verdes Ah Esqueci-me da cor Pois Isto é um insulto Desculpem lá Insultei-me Então Temos que mudar Aqui a cor Também para o Ricardo Depois aqui O David Era também Vermelho Não sei Que vermelho Aqui Depois aqui O Francisco Era azul É este Eu acho que você Está sozinho Vamos experimentar Agora acho que a cor Já está boa Ah Espera lá Mas eu fiz outra coisa Mal Ok Eu esqueci De mudar Ai não Eu mudei as equipas Certo Agora sim Temos aqui Muita gente a jogar É mais vermelho Porque sei lá o que é E a Dalila ali Coitadinho Agora O que é que vamos fazer Agora vou pedir ajuda Para fazer uma função De movimentação Ou seja Nós já conseguimos Desenhar todos os jogadores O que eu quero agora É em vez de estar a mexer Um jogador Assim à sorte Eu quero uma função Para desenhar Move All Players Então eu quero mexê-lo E quero ter Um tipo de movimento especial Function Move Player Portanto esta função Vai mexer Um jogador Vai receber a estrutura De todos os jogadores E o índice Do jogador Que se quer mexer E vai devolver A estrutura Dos jogadores Atualizados E Esta função Há de ter que fazer Qualquer coisa No sentido de Primeiro Sortear Um valor Ou dois valores De deslocamento Em x Está parado Eu só lhe estou A dar a solução A máxima Que você quiser Para ficar parado Eu queria que vocês Tentassem Puser esta função Então eu busquei Cinco minutinhos Para esta Tentassem Obrigado. Então, você sabe que para ter uma função você tem que ter um fichê com o mesmo nome da função que tem e tem que estar no caminho certo de um outro lado. Para ter um outro lado, perfeito. Ah, eu partilho lá. Deve ter aí algum pormenor. É mais fácil se você partilhar. Eu sabe que eu vejo mal e estar aí a... Então... Agora eu tenho que escrever um nome. Agora aqui, falta, falta. Falta, falta aqui. Ainda não acabou de escrever. Tenho que dizer function. E agora, qual é o nome da função? Então... DrossP underscore player. Boa. Não, agora tem uma função... Tem que abrir parente? Não, não. Espera lá, mas você já tem aquela DrossPlayer.m já... Parece que tem que separar o caso do lado. Eu estava a separar o caso do lado. Eu estava a separar o caso do lado. Está bem, mas você não pode ter uma função com o mesmo nome. Se quiser chamar esta DrossPlayer 2 ou coisa diferente. Ok. 2. Falta os argumentos ainda. Ok, agora controla esse para gravar. Nem se é que fica logo. Não se fica logo. Não se fica logo. Não se fica logo. Sim, sim, eu já vou mostrar. Mas acho estranho esta aqui. Ele não sugere logo. Não se fica logo. Então vamos se ele não quiser. Não se fala logo. Cancel. Não. Não percebo. Ah, mas você está por ali vírgula 1. Não pode ser vírgula 1, pá. Não, não, não. Não, não. A vírgula i não é 1. Eu estou tramado com C. É verdade. A função estava a dar erro. É assim. A função estava a dar erro e ele não conseguia analisá-la. Agora faça aí vírgula i. Em vez de mim. Não, mas quando fizer o control s ele vai-lhe sugerir agora. Agora passa lá. E agora faça o control s. Já. Diga Francisco. A partir daí é mais fácil do que estarmos a falar sem estar bem nada. Exato. Ok, então. Provavelmente o que está a acontecer é o seguinte. Você tem o script principal que é o Team Hunt, no seu caso. E depois tem funções. Quando você quer correr o código, o que você faz... Imagino que você está aqui a escrever qualquer coisa. Lá lá lá, escreve aqui coisas. E depois... Ora, faça de conta que está aqui a escrever. Carregue aqui no cursor. Não. Você não carregou aqui. Ah, carregou. Ok. Então repare que ele selecionou ele pelo estado 1. E disse. Neste momento. Quem está selecionado é o drop player. Se você agora for carregar no run. Você está a tentar executar a função diretamente. E o que... Ora, carregue lá no run. E o que o Matlab vai dizer é. Apá, queres escolher uma função? Sim. Eu tenho que estar no Team Hunt. Porque claro. Você quando está a tentar correr a função. Ele diz. Não sei. Não tenho argumentos porque. Correr a função sem dar o PSUI. Ele diz. Não há argumentos suficientes. Ele correu. Não tem nenhum problema. Não. Isto agora é o problema. Sim. Ok. Você faz mesmo questão de ter este espaço todo em branco ou não? Não. Mas você está a pensar no quê? Aqui. Ah, ok. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Ponha lá então. Mas é assim. O problema. Eu nunca consigo perceber. É assim. Eu tenho que começar no primeiro erro. Você tem que ir para cima. Para que possamos perceber. É este. Ah, é este até. Eu não sabia. Então. O índice na posição 1 é inválido. Isto é na linha 12 do DropLayer. Linha 12. Os índices têm que ser inteiros positivos ou lógicos. Onde é que você está a chamar o DropLayer? Lá em cima. Pode mostrar? Está bem. Exato. Está bem. Escreva aqui o i para vermos. É só o i. É pelo imprimir o valor de i. Isto. Agora ia cá na outra vez. No último. É no outro. Não sei. Ou ao Team Hunt? Eu sei que isso é sempre o Team Hunt. Pois. É sempre o secret principal. Tato e era 1. O primeiro lugar que está lá está baixando. Porque ela é. É também o índice. O que é tipo. Escreva a Ips. Não. Mas não é ele. Mesmo no comando do Windows. Ah ok. Pode escolher PS. Então você tem 6 jogadores. E a faça PS. W parênteses 1. Caraca. Está bem. Ora. Deixa um bocadinho. Eu não sei o que é que você estava lá a fazer. Você ali estava na linha 12. Não é? E faça. E tem ali o H-Pod. Você tem o H-Pod para eles todos? Um. 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 Acrescentamos uma linha. Qual que foi outra vez? Para ter a certeza. Não precisa fazer sair de rampa. Acho que é só fazer rampa que ele faz sair de automática. Para dar a primeira coisa. Isto. Não é isto, abrir parênteses, é isto igual. Não, espera lá. Não, 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 está bem, está bem. Está bem, está bem. Tem razão. Agora não sei se o erro está a ser aqui. Não, não, não. Não é nada o plot disto. Mas o plot disto é só escrever plot. Não é escrever a variável hplot. Eu só tenho que fazer plot de x, y, ok, não sei o que mais. O hplot, o ps.i.hplot, é uma variável. Se você faz, abrir parênteses, qualquer coisa lá dentro, ele está a procurar um índice dentro do leitor. Agora sim, se puder é igual ao plot, faz sentido. Qualquer coisa aqui, você fez o htex, é igual ao tex. Não, 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 espera lá, mas aqui tem que estar plot. Pode ir. Isto, agora sim. Olha lá. E não dá bem a ver com os outros, porque assim, porque eu não me vi aqui no contato. Pois, por isso, agora. É, agora tem movimento. Está sem movimento, porquê? O i já pode apagá-lo. Está a desenhar outra vez as coisas ali. Portanto, aquele plot já está na água. Esse aqui pode apagá-lo. E o plot de cima também, porque você não quer voltar a desenhar. Pronto, isto deve resolver o problema de estar a desenhar vários círculos todos. Faça lá agora. Desenhe lá agora tudo outra vez. Para que você fez o troco aí, Arimel. Ok. Agora está a desenhar todos, sem acumulação, mas ninguém se mexe, você está a mexer-los. É por isso que ninguém se mexe. Então agora faça aí uma pausa, porque agora vamos ver como é que está a função de movimento. Você já vai poder testar, está bem? Então, eu tinha-vos lançado o desafio de fazer a função de movimento, que é esta aqui. Primeiro, era preciso substituir dois valores para o deslocamento, entre menos um i1. Como é que eu faço isto? O deslocamento é enchido igual a? Isso. E entre menos um i1. O y é a mesma coisa. E depois como é que eu aplico este deslocamento? É com o set. Com o set? Se é para mexer no desenho e eu quero aplicar, é no sentido de mudar o valor da minha variável. É fácil porque o ps indivíduo... É o que ele é, mais o deslocamento. Sim. E depois é só. Ok? Faz sentido? Aplicar o deslocamento. Reparem agora que eu posso, tal como fazia, desenhar todos os jogadores, eu posso também mover todos os jogadores. Eu aqui só faço o novo player. Este novo do test drawing vai sair fora. Portanto, agora a minha função mexe todos e depois desenha todos. Agora vamos tentar. Onde já está tudo a mexer. Reparem que este movimento é aleatório, por isso eu chamo-lhe a guerra das moscas. Anda tudo feito que parecem moscas aliás volto. Sem grande destino, nem objetivo. Mas já se só mexer. Ok? É um primeiro passo. Mais uma vitória. Agora. Já estamos quase a chegar à parte final daquilo que eu vos quero mostrar, o resto fazem vocês sozinhos. É só mais uma coisa. Aliás, se vocês virem, eu não tenho andado aqui a ancorar-me no guião, mas se vocês virem, nós estamos a fazer 2.4, 2.5 e por aí por aí por aí. Acabamos de fazer o move random, que é para mover os jogadores. Agora, eu só vou fazer mais uma coisa, que é criar um mecanismo para desabilitar os jogadores que saem da arena. Portanto, uma das coisas que o jogo tem que fazer é, se alguém sair da arena com a linha tracejada, tem que morrer. Eu não vos vou dizer como é que isso se faz, mas quero fazer convosco o seguinte, admitindo que isso aconteceu, admitindo que algum jogador morreu, o que é que acontece? Portanto, o que nós vamos fazer aqui é, portanto, vocês vão ter um trabalho de casa que é, eu vou chamar problema 1. Autodetect if someone... Left de arinho. Agora, para teste, vou assumir... Para quem é que tem cargo mais mal computado aqui? Pode ser ali o Ricardo, claramente. Então, o Ricardo vai ser... Ricardo, que é o índice. Qual é o índice do Ricardo? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6. Portanto, vou assumir que o Ricardo, que é o índice 6, saiu da arena. E vou matá-lo. Então, como é que isso se faz? Para eu saber se o Ricardo... Primeiro, tenho que ter mais uma variável que me diga para cada jogador se ele está vivo ou morto. E, para isso, vou fazer aqui uma variável chamada PS de cada jogador, se tem, que vai conter uma string, a live. Portanto, eu vou dizer que o Vasco está a live e todos os outros também. Vou preencher aqui, mais uma vez, em todos os jogadores que já têm um novo campo chamado a live. Inclusivamente, no Ricardo. Todos começam a live. Só que, na primeira vez que eu começar a correr o meu jogo, eu vou dizer assim, não, não, o Ricardo vai morrer. Então, vou dizer assim, PS da posição 6, porque eu sei que o Ricardo é a posição 6, ponto 6, igual a il. Ok? E já agora, vou também escrever assim, visto... PS na posição 7, ponto name, was killed, because left, because of leaving the arena. Ok? Portanto, se nós corremos este programa, o que ele vai fazer? O Ricardo está sempre a ser morto, porque está a sair da arena. Ou seja, está a acontecer vezes e vezes sem conta. Este é o nosso primeiro problema. Segundo problema. O Ricardo, apesar de estar morto, está ali a passear todo o contente. Estão a ver ali? O jogador Ricardo, onde está o meu rato? Continua-se a mexer de um ator. E o terceiro problema. Está com a mesma cor dos outros. Portanto, nós não temos nenhum feedback visual de que ele está morto. Então, quanto ao primeiro problema, estar a matar alguém que já morreu, nós podemos testar e ver se o Ricardo aqui já morreu. Como é que nós podemos fazer? If PS 6, ponto state, igual, igual a live. Ou seja, nós só iríamos matar alguém que estivesse vivo. Se não estiver, não é preciso fazer nada. Ok? Só que isto não funciona por causa do seguinte. Isto é só um parêntese. Ou seja, se eu fizer 33 igual, igual a 33, o MATLAB faz, quando eu ponho o igual, igual, é comparar. Portanto, o resultado da comparação é um valor lógico. Neste caso, lógico verdadeiro. Ou 1. Se eu fizer 34 igual, igual a 33, é o valor lógico zero. O MATLAB não consegue fazer, usar o igual, igual para texto. Live. Igual, igual. Aquilo. Ele dá bronca aqui. Portanto, se eu quero comparar texto e não posso usar o igual, igual, eu tenho que usar uma função que é o STRCMP. Vem de Stream Comparison e do C. E este STRCMP vai comparar dois textos. O que está no primeiro e o que está no segundo argumento. Portanto, se eu comparar a live com o field, ele diz zero, não são iguais. Se eu comparar, por exemplo, a live com a live, ele diz, olha, isto é igual. Ok? Portanto, eu tenho que substituir esta parte aqui para comparar textos. STRCMP. Por um lado é o state, por outro é o live. Portanto, se tudo correr bem agora, eu já consigo fazer com que... Não, a comparação já é feita com o STRCMP. Tal como eu escrevi aqui, ele já me dá zero. Não, isto está a dar contigo. Não tenho que fazer isso com o igual, igual a 1. Não, porque você quando faz isso de 1, é verdade, ele faz as ações. Se eu der, é, é, exatamente. Não é preciso, já percebi o que é que você está a dizer. Igual, igual a 0, igual a 1. Não é preciso. Ele já faz a comparação direta. Então, nesse caso, tem que ser o TRCMP. Não, porque eu só quero matar se eu estiver vivo. Ah, ok. Não é? Ah, ok. Você anda a ver filmes de zombies a mais. Quero matar os mortos. Então, já está. Ocorreu tudo bem. Eu só o matei uma vez. E o primeiro problema resolvido. Lembram-se que havia três problemas. Vamos ao segundo. O segundo, na verdade, era o facto de ele continuar a mexer-se. Vamos deixar esse para o final. Vamos fazer o terceiro problema, que é o facto de... Não temos nenhum feedback visual, porque o Ricardo morreu. Vamos dizer que o que eu quero fazer é dizer... Já que este jogador está morto, eu quero pintá-lo de cinzenta. A bolinha fica cinzenta e não vermelha. Como é que isso se faz? Onde é que eu estou a pintar as bolinhas? E como é que eu posso alterar a cor delas? Quem é que sugera? Onde estamos a pintar, a desenhar os jogadores, vocês sabem, não sabem? É mais simples. Eu só começo a uma variável, uma variável, uma variável. E para o ciclo-poro, a maior parte. Se aquele ciclo-poro, se aquele que é, não tem problema para lá. Não é. Neste ciclo-poro grande, está você a dizer? Não. Pode ser, mas é estranho, você pôr no ciclo-poro do mundo, a alteração do desenho do jogador. Nós não alteramos. Quer dizer, se é para pintar, não da cor dele, mas de cinzento, vamos fazer isso no ciclo-poro onde estamos a pintar no jogador, que é no draw player. Ou seja, podemos fazer nesse ciclo-poro que você está a dizer, mas faz muito mais sentido fazermos neste que eu estou a dizer, que é na função draw player. E aqui em baixo. Dito isto, já sabemos que é dentro desta função. O sítio mais adequado, o que é que eu preciso fazer? Quer dizer, como é que eu altero a cor do meu desenho do jogador para cinzento, se ele estivesse morto? Isso mesmo, então vou comparar o string-compare. E agora, onde é que eu faço o string-compare? Em que sítio da função? Em que limites? Idealmente, depois de alguma hora. Na função, era o que eu estava a dizer ao caso. Está dizendo, na função, o que é a função que está a desenhar? Portanto, reparem que eu aqui estou a desenhar várias vezes, o que eu posso fazer é, se porventura aqui, ele estiver morto, eu vou alterar a cor dele por cinzento, ok? E aqui, não se esqueçam que não é o PS6, é o PSTI, estamos a tratar do jogador I. Então, como é que eu vou alterar a cor dele? 7. PSI.H.plot, sim, que é o handle. Qual é a propriedade? Marker face color. É aquela que está cá em cima. Reparem que há bocado eu pus um micro face color com uma cor qualquer, que era a cor do jogador, mas agora vai deixar de ser a cor do jogador, vai passar de ser cinzento. Cinzento pode ser, por exemplo, 0,3, 0,3, 0,3. Já está cinzento. Agora vamos tentar pôr isto a poder. Sabe o que é que aconteceu? Não sabe? Basicamente, eu pus todos a cinzento menos o Ricardo, porque testei os que estavam vivos, pintei os que estão vivos a cinzento e não os que estão mortos. Agora sim, só o Ricardo é que está ali a cinzento. Ok, fixe. Terceira coisa, na verdade estava na ordem 2, é... Ora, quem está morto não se pode mexer. Portanto, nós vamos ter que arranjar a maneira de não deixar o jogador que está morto mexer. Como é que podemos fazer isso? Antes de nos irem como, digam onde? Exato, é na função de move player. Exato, é na função de move player. Também colocar uma reflexão de combate, digamos, então... Ou desaparece? Desaparece podia ser uma outra especificação, mas a especificação que eu dei era ficar parada. Portanto, desaparecer era outra história. Mas vamos primeiro fazer isto. É, se eu tiver em vídeo, é como... Não sei, a função só para outros... Mas a função é sempre chamada? Como é que nós sabemos só qual? O que é que você quer dizer com isso? Não sei, a função é sempre chamada? Qualquer coisa do género? Se o jogador estiver morto, return. Acabou a função, qualquer coisa assim. Ok, podia ser. Eu gosto mais desta. Se o jogador estiver vivo, o deslocamento é aquele que tu calculaste. Está-se contrário. O deslocamento é zero. Vai dar ao mesmo. Não sei porquê faz mais sentido assim. Faz sentido para toda a gente também? Então vamos ver se funciona. Não é? Pronto, o Ricardo já não se mexe. Fixe? Já está ali quietinho. Portanto, faltam mil minutos. Eu tenho parado também aqui nas outras turmas. O que é que vocês agora precisam de fazer para terem o tal valor para a semana? Juntem-se em grupos de três no máximo. E precisam então de resolver o problema um. Como detectar se alguém saiu da área? Isso é o 2.8. Precisam de fazer o problema dois. Ou seja, vocês aqui. O que é que é o problema dois? É Detetar se os jogadores foram caçados. Ou seja, vocês aqui, por exemplo, quando estamos a jogar. Imaginem que a Dalila chegava muito perto do Vasco. Muito perto quer dizer, vamos dizer que a distância entre a Dalila e o Vasco, vocês têm que calcular. O Vasco era menor do que X, e já de ser a área do 2, não sei. Então o Vasco tinha sido caçado. Porquê? Porque a Dalila é dos verdes, que cá são os azuis. E o Vasco era caçado, a única coisa que nós fazíamos era matá-lo. E ele ficava cinzento e ficava parado. Ok? Portanto, essa é a segunda parte. Detetar os jogadores que foram caçados e matá-los. A terceira parte é fazer movimentos mais inteligentes. Reparem que os nossos jogadores, quer dizer, isto não é? O jogo nenhum de jeito. Isto é... Só um jogo de... Os jogadores são um bocado burros. Andam sempre assim, tipo moscas, não há pouco. Mas, mover os jogadores de forma mais inteligente. É o que nós vamos ter que fazer. Como é que isso se faz? Dou-vos aqui um exemplo. Este é o código que eu fiz ontem ou não. Então. O que é que está aqui a acontecer? Reparem que os azuis e os verdes continuam a ser tipo moscas. Mas eu vou correr outra vez o programa. Mas se olharem... Portanto, os azuis e os verdes são moscas. Mas se olharem para os vermelhos, eles já estão a perseguir. Estão a caçar. Os vermelhos caçam com o seguinte algoritmo. Encontram... Se o verde 1 estiver vivo, o verino 1, vão atrás dele. Se o verino 2 estiver... Se esse estiver morto, vão atrás do verino 2. Depois vão atrás do verino 3. Olha aqui os vermelhos. Atrás do verino 1. Aí vão eles. Depois, atrás do verino 2. E finalmente atrás do verino 3. Aí vão eles. Agora para o 2. E agora para o 3. Ora, esta estratégia não é a estratégia mais bonita de todas. Porquê? Porque eu vou estar a... Primeiro, todos os meus 3 jogadores vão estar todos atrás só do verino. Depois é sempre só do verino 1. Apesar de se calhar do verde 2 está mais próximo de mim. Portanto, há muita coisa para onde melhorar a estratégia. Mas já não é uma estratégia tão pouco inteligente como andar só de eambular a ação. Mas vocês têm muito para fazer aqui. Podem experimentar isso. Podem experimentar comportamentos de pulga. Por exemplo, se vocês forem os vermelhos e tiverem a caçar o verde. Mas tiverem um azul muito mais próximo de vocês, o verde. Se calhar é melhor fugirem do que andar atrás. E aí podem começar a fugir. Também têm que arranjar maneira. Não sei fora da arena, senão também morrem por aí. Por essa via. Pronto, dito isto. Vocês começam grupos de 3. O que eu sugiro é que vocês façam uma função para movimentar os jogadores de cada equipa. Por exemplo, o Vasco faz uma função para movimentar os jogadores da equipa azul. E a da Leila para os jogadores da equipa verde. Depois, umas estratégias que estão diferentes, o jogo fica muito mais interessante. Porque uma equipa há de ganhar mais vezes ou não. E vocês começam a competir entre vós, dentro do mesmo grupo. E a coisa fica muito mais interessante. Finalmente, a última coisa que vocês têm que fazer é arranjar uma maneira de fazer uma pontuação. Vamos dizer que sempre que um jogador mata o outro, ele ganha 2 pontos. Sempre que um jogador de uma equipa sai fora da arena e perde 1 ponto. Portanto, basicamente, é só um sistema de pontuação para no final do jogo dizer ganhou a equipa vermelha ou ganhou a equipa azul. Qualquer coisa do género. Ok? Portanto, vou só escrever aqui problema 4 sistema de pontuação. Pronto, e com estas coisas. Se vocês quiserem andar a divertir durante esta semana, claro, é capaz de dar algum trabalho. Mas se quiserem tentar fazer isto, é da maneira que já tem o valor do exame teórico final. Ok? De resto, eu não tenho mais matéria para dar. O nosso jogo já está a funcionar de forma aceitável. Agora são vocês que se vão divertir em casa. E, para a semana, nem toda a gente pode apresentar a 5 minutos no fim da aula. Portanto, na primeira hora da aula, são duas horas que eu ainda ajudo. E, a partir daí, é para apresentar. Porque tem que ser, digamos, se ninguém se quiser chegar à frente, faz-se um poteio. É, eu sei que é isso, gente. O senhor, perguntei. O caso do... 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 O caso do caçarem o verdes tudo, depois te contou... O caso do... O caso do caçarem o verdes tudo, ganharam os outros. Ok. Porque já não tem... E você pode dizer, ganharam os outros. Ok. E depois eu... Se tiver algo mais empatado, por exemplo, o demain, que neste caso é um de distração, vocês podem só fazer até a a interação sem, aliás eu até posso aqui alterar o tipo aliás, melhor, parem que eu quando fiz este typer também posso ter um handle com typer para se eu correr isto este meu sim 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 aqui é em todos os jogadores então, parem que o meu htitle tem aquilo portanto eu posso em cada iteração set htitle da propriedade string porque é que eu estou a dizer string? porque é esta e eu posso dizer uma nova string que diz isto que já dizia mais iteration igual a e agora número 2 str que é converter game iteration com a string pronto assim já temos ali as iterações do jogo e podemos dizer que se chegar a 200 ou 300 acaba o jogo e ganha quem tiver mais pontos com alguma coisa do jeito ok? portanto são grupos 3, juntem-se, combinem e divirtam-se, eu acho que isto está para uma pessoa aprender enquanto se vai dimitindo que é o mesmo objetivo ok? quem quiser pode sair e se quiserem ficar a fazer também estejam à vontade é como vocês quiserem e acima o acaso deixa-me a ver aqui o seu e-mail se calhar se eu não tiver o seu e-mail por dentro não, está então está pronto, então está ok pronto, é assim de qualquer maneira eu tive com o João e com o Marcos mas você se faça assim, veja o vídeo se me mandar um e-mail eu dou-lhe o vídeo da aula e você dá uma vista de olhos depois se tiver de ouvir, é que falamos está bem? o que tivemos a fazer? foi a fazer um pequeno programa em Python e a aprender a programar em Python mas mande-me um e-mail que eu respondo-lhe o vídeo está bem ok eu tenho que mandar um relatório tudo bem relatórios e o que mais deve ter que fazer programas de João? o que? você diverte-se a fazer relatórios? vai ser a primeira pessoa que eu conheço é uma área que se tem que eu quero e não eu tenho eu tenho que ter responsabilidade é a primeira pessoa que eu estou a falar eu gosto de ter programação aqui é verdade há uma alta que detesta isso graças a Deus é verdade mas eu acho que assim eu admito que há muita gente que não gosta de programar mas não acredito que eu gosto de ter mais de programar eu quero muito mais mas eu não sei o que é 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 Obrigado. 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 Até logo. Pronto. Exatamente. Ora. Como é que está o seu ciclo fora. Do 100. Mais para baixo. Mais. Mais? Falta-lhe a pausa. Isso, pá. Ok. Então, o que é que você queria? Olha, isto é... Eu... Eu no último ano, nem... Aliás, cara, sim, isso. Eu comei lá que não chegaria em pera, não é? Eu também, não é?